Música Galera, quem vai se jogar pra cima do boi aqui hoje, um dos grandes salvavidos do Brasil, meu amigo Betinho E detalhe, vai colocar aqui no peito da GoPro pra você ter casa, sentir a emoção de como que é matriar o rodeio Como é que tá o rodeio aqui de Labina? Conta pra nós Ah, graças a Deus tudo bem, né? Começando a noite de quinta-feira, anoitada boa, boiada meia boa, não tem nenhum boi brabo Esperamos pra hoje uma noite melhor, né? Pô, vão chegando e a gente começando pega de novo aí E lá dentro, oito segundos é o limite Com certeza, com o varinha animal Galera, essa é a fera que vai colocar GoPro E vocês vão me ver as emoções do rodeio de Labina no peito desse menino aqui Prepare-se Música 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 Gente, vocês estão na casa de vocês aí, ó Isso daqui é os bastidores do rodeio Aqui, ó, é o dono do rodeio, só pra vocês terem uma ideia Juiz, locutor, meu amigo Lala Pode ser Deus hoje abençoou com a noite O que você espera pra esse rodeio de Labina Pra hoje, amanhã, até o término desse trem É, pela primeira vez que a gente tá na região e eu fui muito bem recebido, graças a Deus, né? Como quase todas as festas E tamo aqui pra poder fazer essa e fazer mais e tô satisfeito, graças a Deus Onde choveu não deu pra realizar o rodeio Adiamos pra domingo, né? Vamos fazer E graças a Deus tô contente Cada rodeio é um rodeio, mas como que está o nível de rodeio de Labina? Lembrando que pela primeira vez Vem um rodeio dessa qualidade pra cá Você que tá na sua casa assistindo o programa do Vaguinho Gente, esse cara defende a bandeira do rodeio O rodeio de Labina, no ano de 2015 Encontra-se a seleção brasileira Os melhores tropeiros na barranca do rio Ínogo, Mato Grosso Tiago Cunha O japonês tem uma boiada diferenciada O fim do galeiro trouxe umas máquinas de pulo Uma pionada que tem medo de surgar roupa Não cai nem na pedrada Você que tá na sua casa Assista o próximo que estiver sendo realizado Pela estância do vale do meu companheiro Valdeci É, no próximo evento será em Paris Perito de Rotporanga Todos convidados e assistam o programa Vaguinho Animal Acompanho desde o início Acompanho desde o início Temos uma história muito bonita Nós dois vamos trabalhar no Japão E ele fala o Nihongo perfeito Nihongo de uso, né? Joso, joso, joso Minha-san, kumbo-aura, esco-negai-chimassu Bimbo de anai Esse é o famoso Meu amigo Gil Japa Locutor oficial aqui de Lavínia Eu tô de intrametido Locutor oficial é ele Fala pra nós do nível de rodeio de Lavínia, Gil Japa Olha, Vaguinho Esse é a oitava festa que eu estou em Lavínia Cada ano que passa, vem melhorando E esse ano tá superando todos os anos Porque nós temos uma equipe maravilhosa A estância do vale tá aqui Enfim, nós só temos que somar A festa tá de parabéns nessa Lavínia maravilhosa do ano de 2015 Parabéns mesmo, Lavínia Aqui está o seu curral Olha pra nós O que você tem aqui de maior destaque E o que você tem aqui mais complicado, vamos dizer assim Hoje um dos animais que estão em destaque é o touro caissara E um dos animais mais complicados são esse touro aqui Que é o touro parafina Tiago, nossos telespectadores agora São quase 3 milhões de pessoas assistindo Muitos ignorantes que não sabem É uma terra que a gente tem que bater Porque é pra entrar na cabeça do povo Que ainda não tem noção disso O que você hoje, o que você investe por mês na sua boiada? Pra manter a boiada só em termos de nutrição As coisas saem na faixa de 4 mil reais Pra manter eles em casa, sem sair de casa Lembrando que a sua boiada tem acompanhamento veterinário e tudo Com certeza, isso só de alimentação e acompanhamento médico e remédio Aí se você vai transportar pra algum rodeio Aí já entra transporte, isso é fora funcionário, tudo isso Então eu acho que hoje, o Paulo Emílio me falou isso O Simbaguinho hoje, acredite se quiser Ser dono de boiada de rodeio é mais paixão do que rentabilidade Com certeza, é um hobby, é um esporte que não é barato Infelizmente poderia ser o contrário Porque aí a gente poderia investir mais nos nossos animais Mas estamos aí, é por paixão, por amor mesmo Vou te fazer uma pergunta besta agora Toda sua boiada quando vai pular, que você puxa o sedém ali, entendeu? Seja bem sincero Toda vez que você torce pro teu animal derrubar o peão Ou por um obsequio, alguma vez você fica feliz quando o peão para em cima da sua máquina? Não, sinceramente, a gente tem certos animais que a gente torce pro animal Que às vezes é aquele animal de destaque e tal tudo Mas no geral a gente torce pra que os dois vá bem O espetáculo, né? O espetáculo Porque aí agrada tanto o peão quanto agrada a nossa boiada Fica o espetáculo bonito E fica todo mundo contente Feliz Feliz E aí é bem visto, vamos dizer assim Quantos animais no plantel do Thiago Cunha? 50 animais 50 animais? Então quem quiser boi, bomba, pular a cabeceira É só ligar pro Thiago Cunha Opa, estamos aí E não fica bechichando no preço não, viu? Campada de mal acabado Tá aqui o nosso grande amigo Thiago Cunha Com uma super boiada TC Aqui no rodeio de Lavínia Prepare-se Que coisa linda Vou na sprtáculo da minha vida Que digo Que coisa linda Fodafinha